Boa tarde pra vocês em casa, boa tarde Cássio. Boa tarde Fábio, boa tarde pra gente, tudo bem? Bom, vamos começar falando do Bahia, com foco em se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor inicia contra o Vasco no domingo, uma sequência de três finais com times do Z4. Torteiro da zona de rebaixamento na 16ª colocação, o Bahia terá um mini campeonato contra times que lutam na parte de baixo da tabela, nas próximas três rodadas. Na sequência estarão o 18º Vasco, próximo adversário domingo na Arena Fontenova, o 19º Coritiba no Couto Pereira e por último o 17º Santos, também na Fontenova. Oportunidade para vencer os concorrentes e desgarrar dos perigos da zona maldita, que leva à segunda divisão. Jogos importantes, mas com desfalque do meia Cauli, peça fundamental do esquema ofensivo do time, que se recupera de lesão no joelho. Provável substituto, o meia Léo Cittadini diz estar pronto para fazer sua estreia como titular da equipe. É uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa já, independente de substituir o Cauli, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, eu sei muito bem o que o Bahia representa, estamos passando por uma fase difícil e tem que estar preparado da melhor maneira para se solicitar e conseguir ajudar. O ex-atlético paranaense também comemorou a sequência de partidas após sucessivas lesões pelo antigo time. Sofri um pouco com lesões e acredito que falta ainda um pouco dessa questão do ritmo de jogo, não fiz vários jogos ainda começando desde o início, mas como falei, tenho me preparado bastante, tenho me dedicado bastante nos treinamentos para poder receber mais oportunidades e consequentemente conseguir render mais. Esse é o indício do Renato Paiva, mas ele pode estar, como diz no Bom Baianês, naquele velho baratino, né, dizendo que vai dar Cittadini e pode dar outra pessoa, né? É, na verdade a gente está, né, Fábio, imaginando que vai dar o Cittadini por conta do Cittadini ter sido escolhido pelo clube para dar entrevista coletiva e normalmente é um indício bem forte de um atleta que vai para o próximo jogo. Mas eu acredito que vai ser escolhido o Cittadini, mas eu preferia que o Biel fosse o titular. Eu também. E você escolhesse uma forma ali de colocar o Biel como a função que o Caldi faz, como camisa 10 do Bahia, ou até mesmo a Demi, que em algumas ocasiões na carreira também já fez essa função. Mas a escolha pelo Cittadini tem uma coerência. A grande questão para mim, do Cittadini que tocou isso na entrevista, é a parte física do Cittadini, a intensidade. Os jogos que ele fez no Bahia até agora, Fábio Gomes, não foram jogos em que ele apresentou uma dinâmica de jogo de acordo até com o que o Bahia propõe nas partidas. Um time muito vertical, um time muito intenso. Então é algo que me preocupa, mas tecnicamente é um jogador bem qualificado. Bom, mas o torcedor, viu, Cássio, já apresentou a solução para a ausência do Caldi. Assista aí. Puxa, você é aqui no Bahia? Tá fazendo o que aqui no multicento ou não, Pai? Pô, Pai, eu tenho que marcar minha cirurgia da perna, Pai. Que cirurgia, Pai? Pai, em Cauê ontem, se machucou, jogo do Botafogo, me deu o joelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou emprestar minha perna pra ele, pra ele jogar até a final de ano, meu bairro na Série A. Pô, você vai ficar sem andar, Pai. Escolta aí, irmão, eu posso assistir meu bairro na Série A. Chega a final de ano, ele me devolve de volta. E como é que você vai assistir o jogo do Bahia, irmão? Eu vou de casa, ou vou de cadeira de roda, aí posso assistir meu bairro na primeira divisão. Vamos partindo, vamos na Bahia. Meu Deus, que loucura, velho. O que o torcedor tá se sentindo, viu, Cássio? Se pudesse emprestar a perna e ficar doente no lugar do Caldi, ficaria. Tem que saber se a perna é tão boa quanto a do Caldi. Isso é do mesmo tamanho também, né? Exatamente. Mas a importância do Caldi, sem dúvida, é muito grande, Fábio. E pra essa sequência, ele sempre vai ser lembrado, né? Ou o Bahia resolve os jogos e consegue pelo menos sete pontos, ou a gente vai olhar pra trás e vai dizer, poxa, se o Caldi tivesse em campo, de qualquer forma, não vai ter muito espaço pra lamentar. É o tipo de sequência que vai ser ou pra acalmar o Bahia na Série A, calça de veludo ou frio do Alasca. Pois é, e aí ontem o Bahia anunciou, né, mais uma aquisição, né? Notícia importante, acertou a compra junto ao Fluminense do Rio de Janeiro do goleiro Marcos Felipe, que estava emprestado ao esquadrão. O valor gira em torno de R$ 2,7 milhões por 70% do passe. É justo, Cássio? É justo, é uma boa aquisição, viu, Fábio Gomes? O Marcos Felipe, ele começou até de forma insegura na meta do Bahia, mas a gente precisa reconhecer que os últimos jogos ele tem conseguido corresponder. Vamos questionar aquele segundo gol do Botafogo, né? Porque ele sabe jogando errado e ainda tomou bola por baixo dele. Mas, no geral, ele está fazendo um bom campeonato, tem sido ali uma peça fundamental, inclusive em jogos que o Bahia segurou empate. Vou lembrar do jogo contra o São Paulo, por exemplo. Então, acredito que o Marcos Felipe, e o jogo do Bragantino também é bom lembrar, tá? Que o Bahia estava vencendo, ganhou de 4x0, mas o Bragantino chegou e o Marcos Felipe atuou muito bem. Então, o Bahia faz o investimento não só no time, né? O Bahia está consolidando, Fábio Gomes, um elenco. São contratos longos, né? Como tem com o Vitor Hugo, com o Canu, com o Ademir, com o próprio Biel. Então, o Bahia consolidando ali um elenco, não só para 2023, mas para toda a sequência dos próximos anos. E aí